Deus Tô precisando tanto tomar uma decisão Que tá causando angústia dentro do meu coração Tá me tirando o sono, me trazendo aflição Deus Me mostra o caminho que eu tenho que seguir Deus, eu tô tão confuso sem saber pra onde ir Tu conhece o meu refúgio e a minha direção De me ver na rua até pensa que eu tô bem Deus, os meus problemas eu não conto pra ninguém Eu só conto pra ti Mas ultimamente não tá sendo fácil aqui Mas contigo eu sei que eu não vou desistir E vou até o fim Eu Eu te adorarei Só tua presença e tua graça que me basta Só tua presença e tua graça que me basta Eu te adorarei Só tua presença e tua graça que me basta Só tua presença e tua graça que me basta Eu te adorarei Senhor, te adorarei Me mostra o caminho que eu tenho que seguir Deus, eu tô tão confuso sem saber pra onde ir Tu conhece o meu refúgio e a minha direção Eu te adorarei Tu conhece o meu refúgio e a minha direção Eu te adorarei Só tua presença e tua graça que me basta Eu te adorarei Só tua presença e tua graça que me basta Só tua presença e tua graça que me basta Eu te adorarei Eu te adorarei Só tua presença e tua graça que me basta Só tua presença e tua graça que me basta Senhor, te adorarei Eu 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 te adorarei Tipo comum Legenda por Sônia Ruberti